A partir de hoje o estado está apto para a implantação da nova placa padrão Mercosul que será obrigatória apenas para carros novos ou transferências. O modelo busca garantir segurança à população através de uma tira holográfica e uma marca d'água que dificultam falsificações e clonagens. O Piauí hoje está se integrando ao sistema nacional com o modelo de placas padrão Mercosul que visa sobremaneira dar mais segurança, evitando fraudes, clonagens, dando ao proprietário de veículos piauiense essa segurança que o sistema nacional está oferecendo. As mudanças são bem evidentes, mas a placa permanece com sete dígitos, só que com quatro letras e três algarismos, o inverso da versão antiga. A alteração dobra também o número de combinações possíveis, que passa para 450 milhões. Para o sindicato dos fabricantes de placas do Piauí, esse momento era bastante aguardado e a conquista traz a possibilidade de parcerias. A gente está pleiteando com a Secretaria de Segurança uma parceria para que com essa placa, com esse novo modelo, se tenha mais segurança e evite clonagem. Nós sabemos que a clonagem de veículos hoje, principalmente, começa da placa. Então, nós como entidade de classe, estamos trabalhando fortemente com o governo, com o próprio DETRAN, para que a gente possa ter o apoio necessário que precisamos. O Piauí é o oitavo estado a passar pela mudança e na solenidade de lançamento da placa Mercosul, o governador destacou a importância da modernização. Olha, é um passo importante que o Piauí está dando, juntamente com outros sete estados. Nós somos o oitavo estado brasileiro. Nessa pactuação aqui com os empreendedores, permite que o Piauí também marche a partir de agora de forma moderna. Lembretes importantes. Nessa fase, pelo que está estabelecido em lei, nós vamos ter o emplacamento com essa nova sistemática, com essa nova placa para veículos novos e por adesão. Ou seja, à medida que houver a mudança veicular, é que nós vamos tendo a inclusão de novas pessoas nessa sistemática, exatamente para evitar maiores problemas.